Uma colaboradora de Maria Corina Machado, líder da oposição, registrou nessa terça-feira em uma transmissão ao vivo, olha só, ao vivo, a própria detenção por militares após ela se manifestar contra o regime de Nicolás Maduro. Maria Oropesa, chefe da campanha de Gonzales no estado da Portuguesa, divulgou por meio de sua conta no Instagram o momento que funcionários da direção de contrainteligência militar de Maduro golpearam e forçaram a porta para entrar em sua residência. Matheus, solta o vídeo, por gentileza. Matheus, solta o vídeo. Matheus, se la llevaron! Se la llevaron! Duda, esse vídeo ele mostra que há uma ditadura na Venezuela, né? Se estourar, não, é um regime democrático maravilhoso, esquece, não é? Cadê o áudio do Dudu? Daí, voltamos, agora sim, rapaz. Mas é uma imagem forte e que tem essa capacidade de mostrar o que é uma ditadura. O que está acontecendo aí é o que os chavistas anunciaram como Operação Tum-Tum. Tá, Operação Tum-Tum. Operação Tum-Tum é o que está em ação aí, Operação Toc-Toc. Eles batem nas portas dos opositores, dos defensores de direitos humanos, e aí a pessoa pode se recusar, abrir a porta, eles arrombam, entram, pegam essas pessoas, sem nenhum mandado de prisão, sem nenhuma acusação, não tem nada. Simplesmente eles vão lá, identificam quem é a oposição, pegam essas pessoas, levam embora, essas pessoas ficam completamente incomunicáveis, não têm direito ao advogado de defesa, a gente não sabe quanto tempo elas vão ficar presas ali nas masmorras do chavismo, ditadura plena, total, truculenta, e eles até se orgulham de falar dessa Operação Tum-Tum. Você vê o Maduro, o Diosdado Cabejo, que é o número dois do governo, falando disso, dizendo que a Operação Tum-Tum vai dizer a paz para a Venezuela. O Maduro tem essa retórica de que a ameaça, a violência, a agressão é da oposição, e aí que prendendo a oposição o país está resolvido, quando é exatamente o contrário, quem causa a insegurança, a violência na Venezuela é a ditadura do Nicolás Maduro. E aí Obrigado.